Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença desse momento tão importante que a gente está aqui fazendo a prática do Buda da Medicina. Em princípio, eu vou falar quais são os benefícios da prática. A prática do Buda da Medicina tem por finalidade eliminar todos os venenos mentais de apego, aversão e ignorância, responsável por todos os sofrimentos que experimentamos ou sentimos. São desses venenos a origem de nossas doenças físicas, mentais e espirituais. Aos nossos entes falecidos, para que possam ser conduzidos ao renascimento da Terra Pura, a prática do Buda da Medicina visa a purificação dos outros conhecimentos que possamos gerar em nossas vidas. A todos os nomes que estão na lista de verificação, é bom para a realização de projetos. A pacificação de nossas mentes, tendo como finalidade a generosidade, a compaixão e o amor altruísta, para que possamos gerar a mente da Buditita. Bom, aí nessa dama de vocês, na página 3, lá no final, vai estar escrito assim, Medite em vastos oferecimentos. Na hora que nós lermos isso, Medite em vastos oferecimentos, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e eu vou ter um texto em paralelo que eu vou fazer como uma meditação guiada para vocês. Nessa meditação guiada, a gente vai fazer a purificação de corpo, palavra e mente. E aí, no final, eu falo, rogo e suplico, aí eu chamo novamente vocês, falo todos juntos, aí nós voltamos a ler juntos a Sadana, ok? Bom, eu vou começar com uma citação do nosso diretor espiritual, Lama Zoparipoche. Essa citação, junto com essas informações que eu falei, com a finalidade do Puja, do Buda, da medicina, elas estão todas contidas no livro, que ele mesmo é o autor, chamado A Cura Definitiva, O Poder da Compaixão. Se vocês quiserem pegar uma garrafinha d'água para ser purificada, eu dou assim os dois minutinhos para quem não pôde pegar, pegar a calquinha. E aí nós começamos, ok? Antes disso, enquanto vocês pegam, me foi solicitado para que eu fizesse, pelo menos, uma pacificação nas nossas mentes, né? Para que nós pudéssemos assentar a mente para iniciarmos o Puja. Então, vamos fechar os olhos, com gentileza. Inspirar e expirar só pelas marinhas. Sentir o ar entrando, o ar saindo. É interessante nós coordenarmos que na inspiração o ar entra. Então, o nosso abdômen, automaticamente, ele é projetado, ele vai para frente. Porque o ar entrou. E na hora da expiração, o ar sai. Então, o abdômen, ele volta para o lugar de origem, ou ele encolhe um pouquinho mais. Essa coordenação da inspiração com o abdômen, ela é interessante e que nos ajuda a concentrar. Os maxilares também, eles não se encontram. Maxilar superior não encontra com maxilar inferior. A língua fica no céu da boca. 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 Obrigado. Eu vou começar com essa citação, essa citação não tem aí com vocês, ela está comigo, aí em seguida nós vamos dar início juntos lendo a Sadhana. O propósito de minha vida não é somente resolver os meus próprios problemas, mas sim libertar cada pessoa que busca a felicidade e a separação do sofrimento. Este é o meu propósito para respirar, estar vivo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Tal propósito é tão vasto quanto o céu. Eu devo libertar aqueles que estão obscurecidos e afastados da experiência da mais alta paz mental, do estado perfeito da paz à plena iluminação. Para conseguir trazer cada ser a essa felicidade inigualável, eu preciso desenvolver as qualidades de sabedoria e compaixão por todos e gerar as qualidades internas necessárias para progredir no caminho. Em outras palavras, todo o propósito de minha vida é curar corpo e mente de todos os seres, de todos os seus problemas, juntamente com as suas causas e levar estes seres ao estado de suprema felicidade duradoura. A definição do estado saudável e supremo é o estado de ter o corpo perfeito e a mente liberta de todos os perigos. O motivo para curar a mente, desenvolvendo a sabedoria interna, o método e a compaixão, é para ser capaz de prestar serviços aos outros. Para este propósito, eu preciso ter uma vida longa e um corpo saudável. Só um minuto. Vamos lá. A natureza que incorpora palavra, mente, qualidades e atividades de todos os tatágotos dos três tempos e das dez direções. Fonte das setenta e quatro mil coletâneas de dharmas, senhor de toda a área sangra, eu busco refúgio no bondoso e glorioso guru raiz e gurus de linhagem, eu busco refúgio nos senhores budas totalmente iluminados, eu busco refúgio no santo dharma, eu busco refúgio na área sangra, eu busco refúgio nos oito irmãos que foram além, os senhores budas da medicina com as suas hostas de deidades, eu busco refúgio nos gloriosos e santos protetores, os guardiões e protetores do mundo. O santo dharma dotados com o dharma dotados com o molho da sabedoria, natureza que incorpora corpo, palavra, mente, qualidades e atividades de todos os tatágotos dos três tempos e das dez direções. Fonte das oitenta e quatro mil coletâneas de dharmas, senhor de toda a área sangra, eu busco refúgio no glorioso guru raiz e gurus de linhagem, eu busco refúgio nos senhores budas totalmente iluminados, eu busco refúgio no santo dharma, eu busco refúgio na área sangra, eu busco refúgio nos oito irmãos que foram além, os senhores budas da medicina com as suas hostas de deidades, eu busco refúgio nos gloriosos e santos protetores, os guardiões e protetores do dharma dotados com o molho da sabedoria, natureza que incorpora corpo, palavra, mente, qualidades e atividades de todos os tatágotos dos três tempos e das dez direções. Fonte das oitenta e quatro mil coletâneas de dharmas, senhor de toda a área sangra, eu busco refúgio no bondoso e glorioso guru raiz e gurus de linhagem, eu busco refúgio nos senhores budas totalmente iluminados, eu busco refúgio no santo dharma, eu busco refúgio na área sangra, eu busco refúgio nos oito irmãos que foram além, os senhores budas da medicina com as suas hostas de deidades, eu busco refúgio nos gloriosos e santos protetores, os guardiões e protetores do dharma dotados com o molho da sabedoria. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no buda, no dharma e na Assembleia Suprema, pelos meus méritos de praticar generosidade e outras perfeições, que eu alcance o estado de um buda em benefício de todos os seres sencientes. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no buda, no dharma e na Assembleia Suprema, pelos meus méritos de praticar generosidade e outras perfeições, que eu alcance o estado de um buda em benefício de todos os seres sencientes. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema, pelos meus méritos de praticar generosidade e outras perfeições que eu alcancem o estado de um Buda em benefício de todos os seres sencientes. A todos os seres sencientes que, apesar de serem dharmadados por natureza em si mesmos e em todas as aparências e que ainda não tiveram alcançado esta realização, eu dotarei de felicidade e das causas da felicidade, eu os apartarei do sofrimento e das causas do sofrimento, eu os tornarei inseparáveis da felicidade sem sofrimento e eu estabelecerei em equanimidade a causa do bem-estar, livres de apego, aversão e parcialidade. A todos os seres sencientes que, apesar de serem dharmadados por natureza em si mesmos e em todas as aparências e que ainda não tiveram alcançado esta realização, eu dotarei de felicidade e das causas da felicidade, eu os apartarei do sofrimento e das causas do sofrimento, eu os tornarei inseparáveis da felicidade sem sofrimento, eu estabelecerei em equanimidade a causa do bem-estar, livres de apego, aversão e parcialidade. A todos os seres sencientes que, apesar de serem dharmadados por natureza em si mesmos e em todas as aparências e que ainda não tiveram alcançado esta realização, eu dotarei de felicidade e das causas da felicidade, eu os apartarei do sofrimento e das causas do sofrimento, eu os tornarei inseparáveis da felicidade sem sofrimento, eu estabelecerei em equanimidade a causa do bem-estar, livres de apego, aversão e parcialidade. Eu tenho de todos os seres mães, eu preciso alcançar a plena iluminação, então vou me engajar nos estágios do caminho, fazendo prosternações por crescimentos e súplicas sinceras, glorar as mentes santas que concedam bênçãos, aos oito irmãos que foram além ao êxtase, aos senhores budas da medicina com as suas hostes de deidade. Pelo grande poder da verdade e das bênçãos dos budas, pela grande força das duas coletâneas e pela pureza do dharmadato, tornem-se os seres e o meio ambiente deste reino enriquecidos como sukavati, com todas as perfeições desejáveis do samsara e do nirvana. Terra de joias adornadas com árvores e lagos, cujos mundos estão cobertos de ouro, prata e pós-pérolas, com flores espalhadas e frances de sândalos surgindo, de leitos humanos e divinos, oferecimentos de Samantabhadra por toda parte, lá, no centro de um belo palácio tornado de joias, sobre tronos e lotos de leões, resimbudas e bodhisattvas. Vejam todos os lugares preenchidos com oceanos de nuvens e apreciados oferecimentos, nascidos da força, do mantra, do samadhi e da aspiração. O Nam Mubakawe, Vraja Sarva Parmadhani, Tata Gataia, Hate Samaya, Kisam Budaya, Taya Tau, Vraja Vraja, Vraja Mahavraja, Maha Teja, Vraja Mahavija, Vraja Mahavodi, Vraja Mahavodi, Vraja Mahavodi, Mahavodi Mantupasso Kramana, Vraja Sarva Carvava, Shodana Vraja Sorra, O Nam Mubaka, Vraja Sarva Parmadhani, Tata Gataia, Hate Samaya, Kisam Budaya, Vraje Vraje Mahavraja Vraje Sarva, Karma Ava Vraje Sura Imagine aqui Vastos oferecimentos Pelo poder e a verdade Das três joias e das bênçãos De todos os budas e bodhisattvas Pelo poder da grande força das duas coletâneas completas e da absolutamente pura e inconcebível esfera da realidade. Possam todos estes oferecimentos tornar-se exatamente assim. Vamos pular a versão opcional e vamos para a invocação. Com passivos protetores de tempos degenerados, Setsugatas, Buda Shakyamuni, Santo Dharma, Bodhisattvas e Guardiões, convidados como refúgio de apoio e amparo para proteger os outros e a mim. Por favor, venham aqui reunidos e concedam suas bênçãos. O Guru Raiz, cuja bondade é inigualável, rei dos Shakyas, Manjushri e Shantaraksitas, entre outros, que seguram em suas mãos o estes suta profundo. Aos Gurus diretos e de linhagem, eu me prosterno. Aos compassivos que liberam e sejam amparados, aos Setsugatas, Buda Shakyamuni e Santo Dharma, a Manjushri, Kiyava, Propagira, Pramibram e Esvara e aos Maharajas e Yaksas, eu me prosterno. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, samadhi e aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Visualize aqui vastos oferecimentos de joias, música, luz, perfumes. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. confesso todas as quedas e negatividades. Aqui gere arrependimento, mas sem culpa, desde vida e sem princípio até os dias atuais, de todas as ações feitas que geraram sofrimento a você ou a qualquer outro ser que lhe afastou do caminho do Dharma. Reconheça ações que ainda hoje são feitas, que você reconhece em serem obscuras, mas que você não consegue eliminá-las. Reconheça, gere arrependimento. sinta-se purificado, alegre-me na virtude, medite fortemente e alegre-se em ter tido o nascimento no reino dos humanos e ter encontrado o caminho do Dharma, podendo acumular méritos em compaixão, generosidade, amor altruísta, pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é. O quão maravilhoso isso é. Robe, suplico, e dedico virtudes como estas à grande iluminação. Grande Assembleia de Bhagavans, por favor, ouça-me. Sete sugatas, assim como o Prometeiro, as suas preciosas preces se realizarão no período final dos ensinamentos de Shakyamuni. Por favor, mostre-me isto é verdade. Ao Bhagavan, da Thagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda, renomado, rei glorioso de excelentes sinais. Eu me prostermo, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, da Thagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda, renomado, rei glorioso de excelentes sinais. Eu me prostermo, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, da Thagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda, renomado, rei glorioso de excelentes sinais. Eu me prostermo, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, da Thagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda, renomado, rei glorioso de excelentes sinais. Eu me prostermo, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, da Thagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda, renomado, rei glorioso de excelentes sinais eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado Buda renomado, rei glorioso de excelentes sinais eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado Buda renomado, rei glorioso de excelentes sinais eu me prosterno faço oferecimentos e busco refúgio por favor que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres cientes agora mesmo, que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cordourada com mudra, de conceito de refúgio, aquele que realizou as oito preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico e conquistado por outros, ao redomado rei glorioso de excelentes sinais, eu me prosterno. Nas flores das marcas maiores, fluorescentes e puras, anteras dos sinais menores, salve-a do corpo. Quem vê, ouve ou pensa em voz, é glorificado. Ao renomado rei glorioso de excelentes sinais, eu me prosterno. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanadas pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Visualize aqui vastos oferecimentos de joias, música, luz, perfumes. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. confesso todas as quedas em negatividade. aqui, gera arrependimento, mas sem culpa, desde vidas sem princípios, até os dias atuais, de todas as ações feitas que geraram sofrimento a você, ou a qualquer outro ser que lhe afastou do caminho do Dharma. Reconheça ações que ainda hoje são feitas que você reconhece em serem obscuras, mas que você não consegue eliminá-las. Reconheça, gera arrependimento. sinta-se purificado, alegre-se pelo outro, alegre-se pelo outro, pelos méritos e vitórias gerados pelo outro. Pense também nas qualidades do próximo, tais como generosidade, inteligência, fama, riqueza, devoção. Pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é, o quão maravilhoso isso é. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, todos juntos, por favor, pela força de ouvir o nome do conquistador, expressando, recordando, prosternando e fazendo-lhe oferecimentos que todos os seres sem-cientes como nós mesmos fiquem livres de epidemias, execuções, criminosos e espíritos, que tenham suas faculdades completas, que o contínuo de sofrimento e de negatividade seja cortado, que não caiam nos reinos inferiores e experimentem a felicidade de humanos e deuses. com a fome e a sede e a pobreza pacificadas, que possa haver riqueza, sem tormentas de corpo como ser amarrado e surrado, sem receber mal de tigres, leões e cobras, com conflitos pacificados, dotados de mentes amorosas e aliviados do medo de enchentes, que possamos passar ao êxtase destes mesmos. E quando passarmos para além desta vida, que possamos renascer de um lótus naquele campo búdico com todas as qualidades, tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores como o renomado rei glorioso de excelentes sinais e causar-lhes deleite. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade adornado com joias do e-lótus. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade adornado com joias do e-lótus. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade adornado com joias do Ilotus. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Harjot, perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade, adornado com joias do Ilotus. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Harjot, perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade, adornado com joias do Ilotus. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Harjot, perfeitamente iluminado. Buda, rei do som melodioso e radiação brilhante de habilidade, adornado com joias do Ilotus. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres, agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor amarela, como poderá de conceber o supremo refúgio, que realizou as oito preces, majestoso com a glória das duas acumulações. Glorioso do campo búdico, adornado com joias, eu me prosterno ao rei do som melodioso. Bem adornado com joias de Ilotus, sabedoria expandida na maestria de todos os objetos conhecíveis, dotado de uma mente profunda como o oceano. Eu me prosterno aos pés do rei do som melodioso. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. confesse todas as quedas e negatividade. Gere arrependimento, mas sem culpa, de todas as ações relativas à fala, como mentir, gerar a discórdia, agredir verbalmente e tagarelar. Sinta-se purificado. Alegre-me na virtude. Continue pensando especificamente sobre todas as coisas incríveis feitas no passado, as que estão sendo feitas agora no presente e as que serão feitas no futuro por todos os Budas e Bodhisattvas, incluindo seus mestres e professores e a linhagem dos Lamas. Relembra as qualidades deles, suas histórias, suas dificuldades e sofrimentos, suportadas de maneira a alcançarem e preservarem as realizações do Dharma em suas mentes. E como eles ajudaram inúmeras vezes os seres vivos. Pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é. O quão maravilhoso isso é. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, todos juntos, pela força de ouvir o nome do Conquistador, expressando, recordando, consternando e fazendo-lhe oferecimentos por todos os seres sencientes, como nós mesmos, que os distraídos possam florir no Dharma, ter riquezas e bens de humanos e deuses, e que, sem o tormento da concepção, possam sempre renascer como humanos, nunca se separar da Bodhichitta, aumentar em Dharma virtuoso, purificar obscurecimentos e alcançar a felicidade de humanos e deuses. Que sejamos livres de ser separados do guia espiritual, das eras escuras, males dos espíritos, morte e inimigos, e dos perigos de lugares isolados. Que tenhamos entusiasmo para fazer oferecimentos e rituais. Que os seres menos dotados tenham o Samadhi, a atenção, força, o Dharani do não esquecimento. E que eles alcancem a suprema sabedoria. Que os fogos atormentadores se resfrirem. E quando passarmos para além desta vida, que renasçamos de um lótus naquele crão púdico, com todas as qualidades, tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos, dos conquistadores, como o rei do som melodioso e causar-lhes deleite. Ao Bhagavan, Tathagataharja, ao perfeitamente iluminado, Buda, excelente ouro imaculado, joia que realiza todos os votos. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagataharja, ao perfeitamente iluminado, Buda, excelente ouro imaculado, joia que realiza todos os votos. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagataharja, ao perfeitamente iluminado, Buda, excelente ouro imaculado, joia que realiza todos os votos. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagataharja, ao perfeitamente iluminado, Buda, excelente ouro imaculado, joia que realiza todos os votos. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagataharja, ao perfeitamente iluminado, Buda, excelente ouro imaculado, Joia que realiza todos os votos Eu me prosterno Faço oferecimentos e busco refúgio Al Bhagavan Tathagata Hard É perfeitamente iluminado Buda é excelente ouro imaculado Joia que realiza todos os votos Eu me prosterno Faço oferecimentos e busco refúgio Al Bhagavan Tathagata Hard É perfeitamente iluminado Buda é excelente ouro imaculado Joia que realiza todos os votos Eu me prosterno Faço oferecimentos e busco refúgio Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim E sobre todos os seres sencientes agora mesmo Que todas as minhas preces se realizem imediatamente De cor dourada, como o rio de Sambu No mudrado ensinado Dharma Que realizou as quatro preces Majestoso com a glória das duas acumulações Glorioso do campo búdico, repleto de incelso Eu me prosterno ao excelente ouro imaculado Soberano entre os ouros, como o ouro do rio de Sambu Mais radiante que mil sóis Corpo como uma imaculada estupa dourada Eu me prosterno ao excelente ouro imaculado Faço todas as coletâneas de oferecimentos Aqui arrumados e emanados Pela força do mantra, do samadhi e da aspiração Medite em vastos oferecimentos Imagine tudo que é de mais lindo para vocês Confesso todas as quedas e negatividades Gera arrependimento, mas sem culpa De todas as ações relativas ao corpo Como matar, roubar, cometer conduta sexual imprópria Sinto-se purificado Alegro-me da virtude Alegre-se e contemple toda a graça A qual você já praticou no passado Pense-se no que você fez em suas vidas passadas Que resultou nessas proficiosas existências humanas De hoje em dia Pratique a generosidade, a moralidade A paciência Toda e qualquer experiência boa e prazerosa de hoje É resultante de ações positivas do seu passado Que se engracie-se Recitando para si mesmo O quão maravilhoso tudo é O quão maravilhoso isso é Rogo e suplico e dedico virtudes como estas A grande iluminação Todos juntos pela força de ouvir o nome do conquistador Expressando-o, recordando-o Externando e fazendo-lhe oferecimentos Por todos os seres sencientes como nós mesmos E os de vida curta ganham longevidade Os pobres plena riqueza Que os combatentes tenham mentes amorosas Que não fiquemos sem treinamento Caindo nos reinos inferiores Mas compromissados com os nossos votos E jamais sem a buditita E quando passarmos para além desta vida Que renançamos de um lótus naquele campo búdico Com todas as qualidades Tornando-nos recipientes Para transmitir os ensinamentos dos conquistadores Como o excelente ouro imaculado E causar-lhes deleite Ao Bhagavan Tathagata Hard Ao Perfeitamente Iluminado Buda, Glória Suprema Livre de dor Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Ao Bhagavan Tataga Tahrad, ao perfeitamente iluminado Buda Glória Suprema, livre de dor Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Ao Bhagavan Tataga Tahrad, ao perfeitamente iluminado Buda Glória Suprema, livre de dor Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Ao Bhagavan Tataga Tahrad, ao perfeitamente iluminado Buda Glória Suprema, livre de dor Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Ao Bhagavan, Tathagata Harja, é o perfeitamente iluminado Buda, glória suprema, livre de dor Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Ao Bhagavan, Tathagata Harja, é o perfeitamente iluminado Buda, glória suprema, livre de dor Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Ao Bhagavan, Tathagata Harja, é o perfeitamente iluminado Buda, glória suprema, livre de dor Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor vermelho claro do modrado equilíbrio meditativo, que realizou as quatro preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico, livre de dor. Eu me prosterno ao glória suprema, livre da dor. E do além da dor, que alcançou o êxtase supremo, pacificador dos três venenos e sofrimento dos seres sencientes. Protetor dos seres, dos seis reinos. Ao glorificado glória suprema, livre da dor, eu me prosterno. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. Confesso que todas as quedas em negatividade. Gere arrependimento de todas as ações relativas a mente. Mas, sem culpa, pensamentos mal intencionados, visão errônea, cobiça, desejar o mal ou alegrar-se com o mal. Sinta-se purificado. Alegro-me na virtude. Pense sobre as histórias e vidas de vários santos de religiões e tradições distintas. E como eles beneficiaram e influenciaram positivamente a vida do próximo. Devotando suas vidas a práticas de serviços e tarefas espirituais. Regozije-se e agracie-se nas qualidades e ações destes. Pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é. O quão maravilhoso isso é. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação. Todos juntos, pela força de ouvir o nome do Conquistador. Expressando, recordando, prosternando e fazendo-lhe oferecimento por todos os seres sencientes como nós mesmos. Que todas as dores sejam sempre pacificadas. E que a vida seja longa e feliz. Que a luz dos Conquistadores aumente o êxtase e a alegria nos infernos. Que nós tenhamos clareza, beleza e riquezas. Sem males de espíritos. Que tenhamos amor uns pelos outros. E que não haja doenças. E quando passarmos para além desta vida. Que renassamos de um lótus naquele campo búdico. Com todas as qualidades completas. Tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos Conquistadores. Como a glória suprema, livre da dor e causar-lhes demente. Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado. Buda, oceano e o melodioso do Dharma proclamado. Eu me prospero, faço crescimento e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado. Buda, oceano e o melodioso do Dharma proclamado. Eu me prospero, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado. Buda, oceano e o melodioso do Dharma proclamado. Eu me prospero, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado. Buda, oceano e o melodioso do Dharma proclamado. Eu me prospero, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagataharja, perfeitamente iluminado, Buda, oceano e melodioso do Dharma proclamado, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagataharja, perfeitamente iluminado, Buda, oceano e melodioso do Dharma proclamado, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagataharja, perfeitamente iluminado, Buda, oceano e melodioso do Dharma proclamado, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres sencientes, agora mesmo, que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor rosa, como o grá de ensinar o Dharma, que realizou as quatro preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico, estandarte de vitória do Dharma, eu me prosterno, o oceano e melodioso do Dharma proclamado. Grande som do Dharma conquistando adversários, dotado de uma fala tão profunda quanto o oceano, pacificador do sofrimento de ser e sem exceção. Eu me prosterno, o oceano e melodioso do Dharma proclamado. Faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. Confesso todas as quedas e negatividades. Gere arrependimento, mas sem culpa, de todas as ações relativas à fala, como mentir, gerar discórdia, agredir verbalmente e tagarelar. Sinta-se purificado. Alegre-me na virtude. Continue pensando especificamente sobre todas as coisas incríveis feitas no passado, as que estão sendo feitas agora, no presente, e as que serão feitas no futuro, por todos os budas e bodhisattvas, incluindo seus mestres e professores e a linhagem dos omas. Relembre as qualidades deles, suas histórias, suas dificuldades e sofrimentos, suportadas de maneira a alcançar e preservarem as realizações do Dharma em suas mentes. E como eles ajudaram inúmeras vezes os seres vivos. Pensando sempre em, o quão maravilhoso tudo é. O quão maravilhoso isso é. O quão maravilhoso é. Que possamos ter visão e fé perfeitas, ouvir o som do Dharma e ser enriquecidos pela buddhita, pelo bem dos recursos, que possamos abandonar as negatividades e que a riqueza aumente. Que permaneçamos no amor, com vidas longas e contentamento. E quando passarmos para além desta vida, que renasçamos de um óculos, naquele campo búdico com todas as qualidades completas. Tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores, como o oceano melodioso do Dharma proclamado, e causar-lhes deleite. Al-Bhagavan, Tathagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Al-Bhagavan, Tathagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Al-Bhagavan, Tathagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Al-Bhagavan, Tathagata Hard, é o perfeitamente iluminado. Buda prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma. Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagataharja, perfeitamente iluminado, Buda prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagataharja, perfeitamente iluminado, Buda prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagata Harjah, perfeitamente iluminado, Buda prazível, rei da compreensão clara, suprema sabedoria de um oceano de Dharma, eu me prosterno, faço oferecimento e busco refúgio. Por favor, que suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres sencientes, agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor coral, como drá de conceder o supremo, que realizou as quatro preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico, oceano de joias, eu me prosterno ao rei da compreensão clara, mente da profunda sabedoria do Dharma, difícil de compreender, deleitando-se na esfera da pura verdade. Quem vê diretamente todo objeto conhecível, eu me prosterno ao rei da compreensão clara. Faço todas as soletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. Confesso todas as quedas e negatividade. Gere arrependimento, mas sem culpa, de todas as ações relativas ao corpo, como matar, roubar, cometer conduta sexual imprópria. Sinta-se purificado, alegre-me na virtude, agracie-se de todas as coisas boas, orações sinceras, práticas e ajuda os outros, seguindo os ensinamentos e conselhos do seu professor, as quais você vem praticando em sua vida presente, pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é, o quão maravilhoso isso é. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, pela força de ouvir o nome de todos juntos, pela força de ouvir o nome do conquistador, expressando-o, recordando-o, prosternando e fazendo-lhe oferecimentos por todos os seres sencientes como nós mesmos, que os extraídos fiquem livres de malícia e ricos em bens. E que os que trilham o mau caminho para os reinos inferiores consigam as dez virtudes. Que aqueles controlados pelos outros venham completa independência. E que todos tenham vidas longas, ouçam os nomes e sejam virtuosos. E quando passarmos para além desta vida, que renasçamos de um lótus naquele campo búdico, com todas as qualidades completas, tornando-nos recipientes para transmitir os ensinamentos dos conquistadores como o rei da compreensão clara e causar-lhes deleite. Ao Bhagavan Tathagata Hard, perfeitamente iluminado. Guru Buda da Medicina, rei da luz de lápis lazuli. Eu me prosterno, faço oferecimento e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard, perfeitamente iluminado. Guru Buda da Medicina, rei da luz de lápis lazuli. Eu me prosterno, faço oferecimento e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard, perfeitamente iluminado. Guru Buda da Medicina, Rei da Luz de Lápis Lazuli Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Al Bhagavan Tathagataharji, perfeitamente iluminado Guru Buda da Medicina, Rei da Luz de Lápis Lazuli Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Al Bhagavan Tathagataharji, perfeitamente iluminado Guru Buda da Medicina, Rei da Luz de Lápis Lazuli Eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado, Guru Buddha da Medicina, rei da luz de lápis lazuli, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado, Guru Buddha da Medicina, rei da luz de lápis lazuli, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres sencientes agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor azul, como o drá de conceder o supremo, que realiza as doze preces, majestoso com a glória das duas acumulações, glorioso do campo búdico, luz de lápis lazuli, eu me prosterno, Guru da Medicina, rei dos médicos. Bhagavan, com igual compaixão por todos, cujo nome só se ouvir afasta os sofrimentos dos reinos inferiores, eliminador das doenças e dos três venenos, eu me prosterno ao Buddha da Medicina, luz de lápis lazuli. Faço todas as coletâneas de oferecimentos, aqui arrumados e emanados, pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. Confesso todas as quedas e negatividade. Gere arrependimento de todas as ações relativas à mente, mas sem culpa. Pensamentos mal intencionados, decisão errônea, cobiça, desejar o mal, alegrar-se com o mal. Sinta-se purificado, alegre-me na virtude, pense em todas as maravilhosas ações feitas pelo próximo, todas as virtudes e qualidades e todas as maneiras as quais o próximo ajudou aos outros do passado. E como agora está ajudando e como ajudará no futuro, em especial todos os seus companheiros de vida espiritual, pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é, o quão maravilhoso isso é. rogo e suplico e dedico virtudes como estas a grande iluminação. Todos juntos, pela força de ouvir o nome do conquistador, expressando, recordando, prosternando, fazendo os oferecimentos, possa tudo e cada ser cinciente, como nós mesmos, tornar-se como vós sois, agraciado pelas marcas e sinais. Possa luz que dispersa a escuridão, o deleite da sabedoria e os meios a abem ser inexauríveis. Que possam os que são atraídos por caminhos menores e equívocos entrar no caminho marraiana e que todos sejam embelezados pelos seus votos. Que nós sejamos livres da dor causada pela imoralidade. Que com nossos sentidos completos e sem doenças tenhamos bens abundantes. Que os desiludidos com as condições mais fracas sempre tenham faculdades poderosas. E que nós sejamos livres das ciladas e visões perversas de Mara. Que aqueles atormentados pelos reis alcancem o ístase. E os que por fome se sustentam por meio de negatividade sejam satisfeitos com o alimento recebido segundo o Dharma. Que as provocações de calor e frio sejam pacificadas. E que todos os bons desejos sejam realizados. Dotados da moralidade que agrada os áreas que sejamos liberados. E quando passarmos para além desta vida e renascemos de um lótus naquele campo bústico com todas as qualidades completas. Tornando-nos recipientes para transmitir atentos dos conquistadores como o guru da medicina rei dos médicos e causar-lhes de leis. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda glorioso e conquistador Shakyamuni. Eu me prosterno faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda glorioso e conquistador Shakyamuni. Eu me prosterno faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda glorioso e conquistador Shakyamuni. Eu me prosterno faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda glorioso e conquistador Shakyamuni. Eu me prosterno faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan Tathagata Hard é o perfeitamente iluminado. Buda glorioso e conquistador Shakyamuni. Eu me prosterno faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado, Buda glorioso e conquistador Shakyamuni, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Ao Bhagavan, Tathagata Hardha, perfeitamente iluminado, Buda glorioso e conquistador Shakyamuni, eu me prosterno, faço oferecimentos e busco refúgio. Por favor, que as suas promessas amadureçam sobre mim e sobre todos os seres sencientes agora mesmo. Que todas as minhas preces puras se realizem imediatamente. De cor dourada, como o drá, de tocar a terra, que pela força de uma grande e única compaixão e entusiasmo, tornou-se o glorioso deste destemido sistema mundial. Eu me prosterno ao líder supremo, líder dos Shakyas. Nascido da linhagem Shakyas por meios hábeis e da compaixão, incontestado por outros, conquistado de forças de Mara, corpo majestoso como um monte merudurado, eu me prosterno ao rei dos Shakyas. Faço todas as coletâneas e oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Mete em baixos oferecimentos. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. Confesso, todas as quedas e negatividade gera arrependimento, mas sem culpa, de todas as ações relativas à fala, como de mentir, agredir verbalmente, gerar discórdia e tagarelar. Sinta-se purificado. Alegre-me da virtude. Continue pensando especificamente sobre todas as coisas incríveis feitas no passado, as que estão sendo feitas agora no presente e as que serão feitas no futuro por todos os budas e bodhisattvas, incluindo seus mestres e professores e a linhagem dos Lamas. Relembre as qualidades deles, suas histórias, suas dificuldades e sofrimentos suportados de maneira a alcançarem e preservarem as realizações do Dharma em suas mentes. E como eles ajudaram inúmeras vezes os seres vivos, pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é. O quão maravilhoso isso é. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação. Todos juntos. Por favor, abençoem-nos a todos os seres sem protetor, para que recebamos aqui imediatamente, sem exceção, os benefícios conforme ensinados pelo Mestre Supremo do extenso ritual do Sutra do Buda da Medicina. Suprema a luz que afasta a escuridão da ignorância, medicamento mais notável que alivia sofrimentos e doenças. A toda sublime joia do Dharma, eu me prospero, faço oferecimentos e busco refúgio. Suprema a luz que afasta a escuridão da ignorância, medicamento mais notável que alivia sofrimentos e doenças. A toda sublime joia do Dharma, eu me prospero, faço oferecimentos e busco refúgio. Suprema a luz que afasta a escuridão da ignorância, medicamento mais notável que alivia sofrimentos e doenças. A toda sublime joia do Dharma, eu me prospero, faço oferecimentos e busco refúgio. Homenagem à Mãe dos Vitoriosos, sabedoria da perfeição em Santo Dárbaros. Dos três veículos, que destrói totalmente a semente escura da causa do sofrimento e elimina por completo a dor do sofrimento. Faço todas as coletâneas de oferecimentos daqui, arrumados, emanados, pela força do mantra, do samadhi e da aspiração. Medite em vastos oferecimentos. Imagine tudo o que é de mais lindo para você. Confesso todas as quedas e negatividade. Gero arrependimento, mas sem culpa, de todas as ações relativas ao corpo, como matar, roubar, cometer conduta sexual imprópria. Sinta-se purificado. Alegre-me na virtude. Regozije-se e agracie-se de todas as atividades virtuosas que você fará no futuro. De todas as realizações que você desenvolverá em seu caminho e todas as formas que você ajudará ao próximo, ensinando o Dharma. Pensando sempre em o quão maravilhoso tudo é. O quão maravilhoso isso é. Rogo e suplico e dedico virtudes como estas à grande iluminação, pelas bênçãos da verdade e da santa joia do Dharma, que eu e todos os outros, Toravante, em todas as nossas vidas, pratiquemos os ensinamentos do Buda em sua totalidade, exatamente conforme a intenção dos Budas. Os compromissos de coração dos conquistadores foram invocados por 36 mil filhos de Sugatas, inclusive Manjushri, Kiyabagor e Vajrapani. Assim, suplicado, eles proclamaram os benefícios desse Sutra. Por favor, manifestem todos eles para mim, aqui e agora, e também aos líderes do Protetor Mudano e Aksha. Conforme vós o prometeste esperantes mestres anteriores, cessar os inimigos, malfeitores de epidemias, pacificar todos os conflitos e aumentar o êxtase físico e mental, aumentar a riqueza, o poder, as propriedades, as colheitas e o tempo de vida. Por favor, realizem essas metas como desejamos, protegendo-nos sempre e continuamente. Agora, nós vamos fazer 21 mantras cantados. E aí, depois, nós continuamos o Mala Sussurrão. E aí, depois, nós continuamos o Mala Sussurrão. Antes de nós começarmos a fazer o mantra, nós podemos fazer a visualização do Buda da Medicina acima da nossa cabeça. E conforme nós formos recitando o mantra, esse mantra vai entrando pelo nosso corpo purificando, corpo, palavra e mente. Quem tiver um pouco mais de dificuldade de imaginar o Buda, pode imaginar uma luz. E essa luz vai entrando conforme nós vamos recitando o mantra. O que importa é nós termos fé nesse momento. Mala Sussurrão. 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 Maha 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 M Maha 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 M Amém. 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 Agora, quem está com a água, pode abrir a água e sofrá. Vamos dar continuidade. o guru raiz cuja bondade é inigualada o rei dos shakras, manjushri, shantaraksitas e outros assim que segurem suas mãos este suta profundo aos gurus diretos e de linhagem eu me prosterno aos compassivos que liberam e seres desamparados aos sete sugatas, buddha-shakyamuni ao santo dharma a manjushri, kyavadro, vajrapram e brahmasvara e aos maharajas e yaksas eu me prosterno faço todas as coletâneas de oferecimentos aqui arrumados e emanados pela força do mantra do samadhi da aspiração, medite em vastos oferecimentos imagine tudo o que é de mais lindo para você confesso todas as quedas e negatividades gere arrependimento de todas as ações relativas a mente, mas sem culpa pensamentos mal intencionados visão errônea, cobiça desejar o mal ou aleitar-se com o mal sinta-se purificado alegue-me na virtude permita a sua mente estar completamente integrada regozire-se e agracie-se de todas as coisas maravilhosas que você, o próximo e todos os budas e bodhisattvas já fizeram estão fazendo e farão agora até que todos os seres sensientes atinjam a iluminação sinta-se expandindo e feliz por você e pelo próximo sempre pensando o quão maravilhoso tudo é o quão maravilhoso isso é rogo e suplico e dedico virtudes como estas a grande iluminação todos juntos o que quer que eu tenha feito levado a fazer que não tenha sido preparado ou estava degenerado ou tenha sido feito com a minha mente deludida por favor sede paciente com tudo isso o que quer que os seres dessa era degenerada tenham feito de pouco mérito e mesclado com delusões e vigorantes que não cumpriu com os desejos dos áreas por favor sede paciente com isso também sob a influência da avareza com falta de habilidade tendo feito oferecimentos ruins ou arrumados incorretamente ó protetor direto de grande compaixão por favor seja paciente também com isso com qualquer coisa supérflua ou que não tenha sido feita de generações em parte do ritual ou que quer ou que tenha sido esquecido por favor seja paciente com isso igualmente ao permanecer aqui junto a esta imagem pelo bem de todos os seres migrantes por favor conceda-nos uma vida longa e sem doenças poder e realizações supremas as hostes de deidades do mundo da medicina que permeiam com perfeição todas as direções do espaço algumas derramando chuvas de lotos multipoloridas algumas cantando canções suplicando bem algumas agindo para conquistar os mares e os obstrutores e todas concedendo-nos suas supremas boas fortunas saibam disso muito bem e encham-se de alegria e eu cantarei uma doce melodia expressando auspiciosidade mestre supremo de humanos e deuses que toca a minha coroa aos seus pés de luar de joias concede a glória da boa fortuna do flores ser das flores comuda a monindra lua de esplanadores eu me prosterno manjushri grande abate shantrakshita trinta um décimo atixa pai e filhos segundo conquistador losendrachna e assim por diante pela auspiciosidade de todas as boas qualidades reunidas pelos supremos gurus raízes de linhagem que todas as negatividades e degenerações cessem e que o êxtase e a bondagem aumentem como a lua crescente que sejam auspiciosos o fluir da glória da perfeição realizando um oceano supremo de preces que invocam a verdade durante o declínio dos ensinamentos para os seres sem protetor que não foram domados por outros conquistadores semelhantes ao sol pela auspiciosidade de todas as boas qualidades reunidas por esses sete sugatas protetores em tempos degenerados que todas as negatividades de degenerações cessem e que o êxtase e a bondade aumentem como a lua crescente que sejam auspiciosos o fluir da glória da perfeição surgido da grande língua de lótus do senhor dos habilidosos especialmente enaltecido mesmo nos últimos dias dos ensinamentos do shakya de modo que se realizado adquire-se a essência da ambrosia da imortalidade pela auspiciosidade de todas as boas qualidades reunidas pelo rei do vasto e profundo Sutra Pitaka que todas as negatividades e degenerações cessem e que o êxtase e a bondade aumentem como a lua crescente que sejam auspiciosos o fluir da glória da perfeição pela auspiciosidade de todas as boas qualidades reunidas pelos filhos da linhagem que realizam o ritual do Sutra por meramente recitar os nomes dos reis e dos médicos de todas as dez direções de todos os reinos e pelas preces especialmente extensas do mestre Buda e dos Sugatas que todas as negatividades e degenerações cessem e que o êxtase e a bondade aumentem como a lua crescente que sejam auspiciosos o fluir da glória da perfeição realizado pelo mantra da compaixão dos Sugatas através da fé do Samadhi e das palavras de verdade construções de joias morada das três joias além dos três reinos pela auspiciosidade de todas as boas qualidades reunidas naquele campo búdico supremo igual a Sukhavat que todas as negatividades e degenerações certem e que o êxtase e a bondade aumentem como a lua crescente e sejam auspiciosos o fluir da glória da perfeição pelos méritos dessas ações virtuosas possa eu rapidamente alcançar o estado do Guru Buda e guiar todos os seres viventes sem exceção àquele estado iluminado que a suprema joia da Bodhichita que ainda não surgiu surge e cresça e a que já surgiu não diminua mas aumente cada vez mais e mais assim como o bravo não just e Samantabhadra também compreenderam as coisas quando elas são eu dedico igualmente todos esses méritos da melhor forma para que eu possa seguir seus exemplos perfeitos dedico todas essas raízes de virtudes com a dedicação louvada com a melhor todos vitoriosos dos três tempos que foram além para que eu possa desempenhar os nobres atos pelos méritos acumulados nos três tempos por mim e por todos os Budas e Bodhisattvas que são vazios de sua própria parte que eu que sou vazio de minha própria parte alcance o estado iluminado e é vazio de sua própria parte e guie sozinho todos os seres sem-cientes que são vazios de suas próprias partes aquele estado o mais rapidamente possível por todos os méritos dos três tempos gerados por mim e por todos os Budas e Bodhisattvas e todos os outros seres sem-cientes que não haja guerra escassez doenças brigas lutas ou mentes infelizes que haja grande prosperidade que toda necessidade seja facilmente atendida que todos os seres humanos do mundo sejam guiados por líderes espirituais que ensinem somente o Dharma e que todos possamos usufruir da felicidade do Dharma agora a dedicação dedico esse puja a longa vida de sua santidade da Lai Lama Lanzon e para a integridade física psíquica e espiritual de cada um de vocês e de todos sem exceção de todas as religiões e não religiões gêneros e nacionalidades dedico a todos os profissionais da área de saúde e a toda a população mundial que todos possam ser imunizados e que tenham acesso à vacina do Covid e suas mentes se tornem cada vez mais autoristas até atingirem a iluminação muito obrigado a prática do Buda da Medicina assim como as práticas aqui oferecidas pelo Centro de Soalha tem como objetivo nos conscientizar da possibilidade em termos uma mente pacificada na busca do caminho do Dharma do caminho da verdade essa prática não deve se limitar somente a esses 90 minutos aproximadamente que estivemos juntos mas que ela possa ser o gatilho para nos manter nesse padrão mental de paz compaixão e amor ao longo da semana para isso devemos treinar nossa mente imputando esforço e repetição assim como numa atividade física a pacificação é o nosso remédio preventivo de nossas mentes agora acredito que venham os nomes né muito obrigado a todos enterramos muito obrigado a Roberto obrigado Roberto bom demais e aí tchau